Os Japoneses do Forró Um abraço especial pra todos os meus amigos do Facebook De Bata Estúdio, este é moral Falou pro amigo Gilmar Santos, a banda Tela de Cinema Ela é linda, sensual Isso me deixa louco Todos falam que a Samara me traz Isso me deixa louco Mas eu não vou mais Chora de paixão, mas sei que ela é A dona do meu coração Mas eu não vou mais Chora de paixão, mas sei que ela é A dona do meu coração Samara me enganou Samara só me trai, só me trai, só me trai Samara me enganou Mas a Samara é linda demais Ela é linda, sensual É, isso me deixa louco Todos falam que a Samara me trai É, isso me deixa louco Mas eu não vou mais Mas eu não vou mais Chora de paixão, mas sei que ela é A dona do meu coração Mas eu não vou mais Chora de paixão, mas sei que ela é A dona do meu coração Samara me enganou Samara só me trai, só me trai, só me trai Samara me enganou Mas a Samara é linda demais Vai, 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 vai Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Um alô especial para Cleberson Gravações Um oral Música